Prometi pessoal, aí está com exclusividade o presépio montado e aí está a imagem do meu Jesus ao lado de Jesus e Maria lá no presépio, numa manjedoura, está Jesus, o nosso Redentor do mundo esse presépio foi montado há poucos dias antes do Natal aqui na paróquia e foi um trabalho para a montagem, tanto dos personagens que tem aqui, também os três resmagos ali eu vou mostrar aqui com mais detalhes, sem dúvida é uma coisa muito emocionante como eu vivenciei esse momento na missa passada aqui na Matriz quando eu estive aqui, principalmente me ajudando na Santa Missa também tive meus momentos de emoção, tanto no momento da entronização da imagem e foi muito lindo para mim e muito emocionante mesmo e eu quero compartilhar esse momento com vocês aí e fiquem aí com essas imagens que vão ficar como recordação de 2016 que este ano está terminando, nesse final, no último sábado, agora dia 31 desse mês até começo de janeiro de 2017 apreciei as últimas imagens aí, ó, com exclusividade aqui no nosso especial aqui que não é para o nosso programa, mas é somente o especial aqui uma retrospectiva do que aconteceu semana passada mas apreciei todas as imagens aqui, exclusividade aqui o presépio totalmente montado, ó a famosa estrela ali, ó o anjinho vamos ver o que diz ali na mensagem ali diz claramente glória em excelsis teu que quer dizer glória a Deus nas alturas é isso, pessoal eu vou me despedindo aqui de vocês e também desejando a todos um feliz ano novo e que 2017 seja um ano de muitas realizações para todos nós até a próxima e aí eu vou me despedindo aqui